Chegou a sua hora de pertencer, você vai se tornar o próximo policial Se o seu sonho é ser policial no Brasil, não desmotive Eu sei que todo dia tem policial covardemente assassinado por bandido Vá lá e honre os seus irmãos de fada Eu sei que todos os dias tem pai e mãe desincentivando Ou pelo menos jogando pedra na caminhada de um concurseiro que quer virar polícia Vai lá e cumpra a sua vocação E não é só pelo dinheiro, porra O que vai fazer você estudar todos os dias pra ser policial é a sua vocação Algo que drena a sua energia negativamente é ouvir alguém dizer o contrário a esse Sonho que eu tô falando agora Chegou a hora de a gente bater a porra da porta dos satuais e arrombar na cara dele Se você quer ser polícia, você tem que estar disposto a todo dia entrar lá dentro do inferno Arrancar os dois chifres do cabelo mais brabo pra fazer de berrante no dia do juízo final Ah, mas tá muito perigoso entrar na polícia Perigoso é continuar liso Perigoso é continuar sem a sua vocação Perigoso é continuar sem resolver a sua vida e completar o seu sonho Tenham objetivo na vida de vocês, pessoal Desde o momento que vocês acordam ou o momento que vocês dormem Em algum momento a gente fica meio puto da gente mesmo Meio puto com a nossa existência Às vezes eu olho a minha existência, cara Eu acordo sem querer acordar Eu acordo puto de estar vivo Eu olho pros próximos 10 dias da minha vida E não dá uma brecha na agenda, cara Eu não consigo fazer nada E às vezes eu brinco comigo mesmo Eu falo, caralho, como é que eu posso conseguir não fazer nada do que eu gosto? Tem hora que eu entro nessas babaquices também Só que aí logo o anti-babaquismo entra Eu lembro de onde eu vim Eu lembro que eu tinha uma porrada de dificuldade E eu não tô reclamando não, tá? Quem fala que eu tô reclamando aqui tá de sacanagem Eu só quero que você tenta ver se você tá na dificuldade parecida com a minha Eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar aos 12 Meu pai tem a quarta série primária Não acredita muito em educação O pai nunca acreditou muito em educação O pai ficava perguntando pra mim Estudar pra quê? Falei, cara, que merda, né, cara? Estudar pra não morar onde eu tô morando, pô? E realmente ser policial É algo que faz você vibrar É algo que faz você querer É algo que faz você sequer imaginar outra atividade que não seja essa Irmão, não é a mensagem do teu pai Não é a mensagem da bandidagem Não é a mensagem dos corruptos Não é a mensagem da sociedade medíocre Que vai te fazer ser influenciado, negativado Eu tô olhando pra você Não se limitem, cara Você pode ser tudo aquilo que você sempre soubeu na tua vida Basta você acreditar Ó, pouco importa Pouco importa Se você teve um fundamental ruim Se você teve um médium ruim Cara, leva pra casa esse discurso que eu tô te trazendo Que eu sou exemplo dessa porra Eu era um delinquente Eu fiquei reprovado na segunda série Eu tenho TDAH Porra, eu sou irritado com o planeta Eu só faço merda Eu sou horrível pra prender O maldito do Talios senta no meu lado E em uma hora ele faz um resumo da matéria E vai dar aula Eu demoro dois dias, cara Porra, eu fico puto Só que o que eu faço? Eu me imputeço com as minhas limitações Eu fico tão puto Que o Talios é meio vadio O que que acontece? Ele demora uma hora pra montar Eu demoro dois dias É só eu ficar três, quatro, cinco dias em cima do negócio Que eu vou ficar na frente dele um montão de vezes É verdade Você não pode se limitar O meu dedo, cara Ficou quebrado de apertar a porra do F5 Pra saber se ia sair Segunda É reclassificação da primeira turma Não saiu nada Eu fiquei oito meses esperando Quando eu cheguei aqui em Brasília, cara Eu falei Caralho, não tem dinheiro pra ficar no primeiro mês, né? Como é que eu vou fazer com o primeiro mês, cara? E aí os amigos me chamaram Falaram Pô, Evandro, não tem problema não Fica aqui com a gente no flat A gente tem dinheiro A gente já viu que você não tem Quando vier o seu dinheiro Você acerta Que no primeiro mês a gente vai receber os caras Eu dormi na sala Cara, e eu fiquei tão grato com eles Que, porra, eu lavava Eu não deixava ninguém lavar o que sobrava da comida, da pia Eu limpava o flat, eu fazia tudo Porque eu não queria que eles ficassem incomodados E me mandassem embora, entendeu? E esse foi o primeiro mês Cara, só que eu ganhava Pra vocês que acham que o concurso não muda a vida das pessoas, tá? Eu ganhava 950 reais na PM Pena que eu não trouxe o contra-cheque Que o Altalhos faz É a primeira vez que eu vou trazer Em 2006 eu ganhava 950 Só que líquido Dava 450 reais Por quê? Porque eu tinha muito empréstimo Em contra-cheque Quando eu vim pra cá, pra Brasília Eles erraram meu edital E não era curso de formação Foi curso de capacitação Eu fui nomeado Tomei posse Entrei em exercício Vocês têm algum tipo de noção Que o primeiro A primeira remuneração Que eu recebi aqui Foi 7.500 e pouco Eu falei Puta que pariu Tô rico Depois descobri que não tava Mas, cara Eu passei 3 meses Da minha vida Aqui em Brasília Guardando dinheiro E dei entrada E comprei um Astra 2000 Brata, cara Descobri que tem uma sessão aqui Que sofre Tem um lugar que sofre Tem um monte de agência de carro Não tem? Putz, cara Eu fiquei um dia inteiro Levantando e baixando o vidro Levantando e baixando o vidro Ó Dinheiro demais Não deixa você feliz não, pessoal Mas o dinheiro de menos É a desgraça absoluta Na vida da gente Começaram a ensinar pra gente Nos últimos anos aqui no Brasil Que se você se der bem na vida Tiver um bom carro Fizer uma viagem Ter uma casa legal Você é um monte de coisa Entre os quais Você tá estragando a divisão de renda no Brasil Você é um babaca Você é isso Cara Que servidor público Ah, ganha muito Que... Cara A gente só ouve balela Mas ninguém sentou pra estudar Pra entender o quanto é solitário O quanto é doído E o quanto é competitivo E concorrido com você Me ajudar pra concurso, cara E muitos de vocês Não tão fazendo por esporte Muitos de vocês Não tão fazendo de sacanagem Muitos de vocês Tão fazendo aquilo Porque ou passa E resolve a vida Ou tão uma bosta Porque quem acha Que falta de dinheiro Não transforma numa bosta Tem algum tipo de problema Ó, eu tenho todo tipo de problema No mundo hoje Eu tenho muito problema O único que eu não tenho É dinheiro Então 97.8% dos meus problemas Acabaram Vou dar um conselho Quando eu desembarquei Aqui em Brasília Eu não sei se alguém Chegou no aeroporto Você já viu que tem uma foto De dois velhinhos ali E eles tão na praia Eu tirei uma foto E vou fazer uma postagem Daquilo ali No fábrica de valores Sabe por quê? Todo mundo devia pegar aquela foto E se espelhar nela Porque vocês são muito novos Seja com 45 Com 50 Com 30 Com 20 Vocês são muito novos O cara começa a pensar No futuro Faça planos pra ficar velho bem Porque se você ficar velho Com uma estrutura financeira legal Você vai ver que a tua vida Vai fluir Você vai ter orgulho Do que você fez pra trás Você vai ver seus filhos Você vai poder ajudar Parece um papo meio babaca assim Pô, o Evandro Parece um cara mais velho Do que ele é na verdade Mas não, cara Eu gosto de olhar o ser humano E acreditar que ele consegue E a maioria das pessoas Acho que o ser humano não consegue Eu não gosto muito De assistencialismo Eu não gosto muito De ver as pessoas Ficarem pedindo Por muito tempo Muita coisa Eu gosto de dar oportunidade E vê ela buscar Vou pedir três coisas pra vocês Três Três Uma Para Para De contar Para seu papai do céu Para nosso papai do céu Que o seu problema É grande demais Olha pro teu problema E fala que meu papai do céu É grande demais É, cara Se você acreditar em papai do céu Vai longe A segunda coisa importante Cara, o que é competência do homem Papai do céu Não move uma palha Eu ia pro metodista Lá de manhã E ficava puto na vigília Teve um dia que eu peguei o microfone Eu falei Vem cá, irmão Tá todo mundo aí Pedindo o quê? Eu dou esses ataques Eu quase fui expulso do metodista Falei Pô, tá de sacanagem Tá todo mundo É o dia do ataque da sexta-feira Do Evandro que tá cansado e bravo Eu falei Já sei Tá todo mundo pedindo emprego Pô, não adianta não, cara O papai do céu tá ocupado No SEON Aqui no hospital do câncer Ele tá ocupado com coisas que ele faz Que é milagre O nosso é trabalho Adão e Eva não fermetam no paraíso Agora é hora de você levantar E fazer um currículo E ir lá pedir emprego Ou então vai estudar pra concurso Competência é tua, pô As desgraças e as merdas Que acontecem na tua vida É tudo culpa tua Você não tem culpa de ninguém Ninguém entrou na tua vida Ninguém te atrapalhou Toda merda que aconteceu Foi você Toda insignificância Que às vezes você acha Que você tem é você Salvo algumas tragédias Que acontecem na vida da gente Mas fora esse mínimo de tragédia O restante é culpa tua Tem saúde, tem tudo É você que tá parado em casa Tá trabalhando em emprego ruim Então a segunda dica é essa E a terceira, cara Tudo na vida tem que ter um dono Ó, dá certo, pessoal Dá certo E tenta se espelhar Em pessoas que se limitam Ou tem limitações impostas pela vida E elas conseguem fazer coisas Que vocês não conseguem E elas conseguem fazer coisas